O horário de Brasília, que nem o Bruninho entrando, ó, com a bandeira do Brasil. Você tá no ar, viu, querida? Então, tô olímpica. Tá olímpica, tá passada. Acordei olímpica! Vai Brasil! Eu quero, eu achei mais legal o pessoal da delegação de Portugal. Uhul! Né? Mas eu acordei muito patriótica. Vai Brasil! Patriótica, vai Brasil. Peraí, que eu já peguei na mesa, tacar um álcool aqui. Olá! Muito boa tarde. Desconsidera essa abertura louca, porque a semana foi tensa na política e tem muita notícia, é claro. No meu, no seu, no nosso horário de Brasília, caramba, o saquinho de besteira hoje foi aberto com toda vontade. Renata Agostini, boa tarde. É porque, gente, esse podcast agora está imunizado, blindada, com a primeira dose. Primeira dose, ela não deixa... Tá 50% imunizado. Eu molho, não deixa eu terminar, mas é isso. A gente já está muito feliz. Então, você vem com a gente nessa profusão de alegria e presta atenção nos assuntos que a gente vai tratar hoje. Manda bala, Rodrigão, no tambor. Rodrigo perdeu o tambor. Achou. Tem emoção aqui também no estúdio. Alguém está quebrando. A gente incrementou a sonoplastia. Momentos de tensão. Olha só, agora falando sério.